Não diga não posso Que não vai conseguir Tudo acabou O sonho já passou Não vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique desse jeito Com esse angústia no teu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotar Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode já não se esquecer O filme que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Pois não quer te ver Pois não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode jamais se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir